Rogai a Deus por nós, Santo Antônio de Santa Ana Galvão Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Santo da paz e da caridade, interceder Primeiro, Santo Brasileiro, interceder Fiel seguidor de Jesus, interceder a Deus por nós Santo Antônio de Santa Ana Galvão Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Santo Antônio de Santa Ana Galvão Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Rogai, rogai a Deus por nós Santo Antônio de Santa Ana Galvão Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Santo Antônio de Santa Ana Galvão Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Rogai, rogai a Deus por nós Santo Antônio de Santa Ana Galvão Rogai, rogai a Deus por nós Santo Antônio de Santa Ana Galvão Rogai, rogai, rogai a Deus por nós Rogai, rogai a Deus por nós Lá para sonho de Santana Galvão Rogai, 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 adicionou